Presto atenção nos senhores, pra história que eu vou contar Falo de Severini, labrador tão popular Que morava numa palhoça e cultivava uma roça perto de Itaperuá Falo de Severini todo dia, lavrava a terra macia E terra lavra depois minha Mexe com a mão na terra, sobe essa serra, corte esse chão Planta, que a planta é ponte, por esses montes, landa e a huda Severini vivia até feliz Enchendo os olhos com bem de raiz E mesmo a plantação tava bonita em flor E ao seu lado a sua companheira tinha o seu amor Mas como diz o ditado, que haverá de se esperar Depois de tudo plantado O azendeiro pede pra se vir e lhe resolveu Já tinha até fruta madura Girei um enramado no terreiro E tinha até um passarinho Que além de ser seu vizinho Ficou muito companheiro Chega tanta incerteza A alma presa quer se soltar Luta, luta, luta sozinho Qual o caminho de liberdade Se feri nem ficou sozinho e só Ingratidão Ingratidão não pôde suportar Correu pro sua e a construção se viu Luta, 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 luta do seu O que é isso?